Tá pensando em trocar de carro? Corre aqui pra Honda Prix que eu tenho certeza que você vai achar um do seu gosto, não é, Susan? É isso mesmo, Bob? Se você tá procurando carro com garantia, qualidade, pouca quilometragem, é aqui na Honda Prix. Olha só, então venha. E olha só que lindo esse carro que ela preparou pra você. Esse Civic tá incrível. Civic LXS automático 2010. De R$ 48,900 pra cliente Shop Tour por R$ 47,900. Olha só, R$ 47,900. Cliente Shop Tour, venha conferir essa máquina. E ao lado? Picasso GLX 2005. De R$ 22,900 por R$ 21,900. Olha, R$ 21,900 é um preço muito bacana mesmo, né, Susan? É isso mesmo. Pra cliente Shop Tour, hein? É, então vem pra cá, venha conhecer esses carros e outros aqui na Avenida das Torres. 2531. E o telefone? 33808033. A Honda Prix fica ao lado do aeroporto. Venha.